Agora são 14 horas e 35 minutos. A expressão produção animal 4.0 é uma analogia à indústria 4.0 que também faz referência à quarta revolução industrial. Essa revolução digital começou na virada do século 21 e tem auxiliado a produção animal, inclusive o processo de vacinação de aves. Para explicar melhor este tema, recebemos agora a gerente de negócios biológicos da Fibro Saúde Animal Eva Runca. Seja bem-vinda, Eva, ao nosso canal Agromais. Oi, Juliana, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, discutindo essas atualidades aí do nosso setor. Então vamos lá, Eva. A produção animal brasileira tem acompanhado toda essa revolução digital que estamos vivendo. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Essa revolução digital, Juliana, ela veio para ficar e não é um caminho sem volta. Estima-se que na avicultura, por conta dessas novas tecnologias, a gente tem um ganho aí de mais de 22 bilhões de dólares nos próximos cinco anos só por conta dessa evolução tecnológica e dessa avicultura de precisão. Então esse caminho, ele veio para tornar os ganhos ainda maiores, né? A gente já tem uma boa condição de produção aqui no Brasil, é um país produtor de grãos, a gente tem água em abundância, tem terra e agora a gente também tem tecnologia. Essa tecnologia que vai melhorar a lucratividade por um melhor uso das matérias-primas, por melhores condições de bem-estar animal e a própria segurança alimentar também. Então essa tecnologia hoje, ela ainda encontra algumas barreiras, como é o caso da conectividade. A gente sabe que a gente não tem conectividade ainda nas áreas rurais, né? Isso existe em projetos aí do governo para melhorar essa conectividade, investimentos no setor, mas ainda é um grande gargalo nesse setor. Essa conectividade, ela permite que a gente tenha acesso a todas as informações da granja em tempo real e tomar decisões com base nas nossas ações, nos nossos erros, nos nossos acertos, nas informações da própria granja, né? E ter decisões cada vez mais customizadas e eficientes, tratando cada granja como sendo um núcleo único de informação. Eva, e que benefícios a pecuária 4.0 trouxe para a avicultura, em especial para o processo de vacinação das aves? Pensando em avicultura como um todo, a avicultura é sempre um ramo muito tecnificado. Hoje a gente tem já galpões automatizados, que coletam informações como temperatura, nível de amônia, consumo de água, de ração dessas aves em tempo real. Mas o processo de vacinação ainda era um processo que, por mais que tenha se automatizado um pouco, ainda estava fora desse universo 4.0, porque a gente não tinha esse compartilhamento de informações, a coleta automática de dados, armazenamento de nuvens e a própria internet das coisas. A partir desse momento, onde a gente tem um dispositivo de vacinação que é capaz de coletar informações dessas aves, de coletar informações do processo vacinal, jogar essas informações em nuvem e facilitar que o decisor, mesmo à distância, consiga acessar todo o processo de vacinação e fazer correções necessárias no momento real, naquele momento da vacinação. Quando a gente tem uma ave bem vacinada, a gente tem melhores resultados autotécnicos. Imagine que você pode ter a melhor vacina do mundo, mas se essa vacina não for aplicada da maneira correta, ela não vai ser tão eficiente como seria se for aplicada na dose certa, na temperatura certa e no local certo. Então, a gente tem observado que esse processo de vacinação no modelo 4.0, que permite essas correções do processo no tempo real, traz melhores resultados de bem-estar, as aves sofrem menos com as reações pós-vacinais, e também a gente tem uma resposta muito mais uniforme dessa vacinação nas aves. Quando a gente mede sorologicamente as aves vacinadas com um dispositivo assim, você tem uma uniformidade dos títulos vacinais muito maior. Isso dá mais uniformidade ao lote e, consequentemente, também maior produtividade. Eva, e de que forma essas novas tecnologias, muitas das que você já mencionou, a internet das coisas e tudo mais, tem aumentado a lucratividade dos avicultores? Juliana, esse aumento, ele vem de dois pilares principais. O primeiro é o melhor aproveitamento da matéria-prima, o melhor aproveitamento do medicamento, da vacina, dos insumos de uma maneira geral. E o segundo é pelos benefícios do bem-estar animal. Hoje a gente vive um momento onde todos os setores produtivos vêm sendo cobrados muito fortemente desse bem-estar animal, onde os animais precisam não sofrer, a gente precisa produzir alimento seguro, usando menos antibióticos. Esse tipo de equipamento permite que a gente tenha maior controle de todo o processo. E assim a gente usa menos antibióticos, os animais ficam menos doentes e a gente garante o bem-estar desses animais através desses sensores que ficam espalhados por todo o galpão. Então, o produtor sente a lucratividade, ele melhora o resultado dele. E o consumidor pode ficar tranquilo que ele está consumindo um alimento que foi muito bem produzido, seguindo todos os pradões de excelência de produção que a agricultura brasileira tem. É verdade, muito importante você colocar esses dois pontos, que todos saem ganhando. Lucratividade para o produtor, bem-estar para o animal e o consumidor final vai ter um produto de excelente qualidade. Eva, que tipo de soluções inovadoras a Fibro Saúde Animal disponibiliza no mercado? Você falou de soluções voltadas para a agricultura, mas você pode agora apresentar outras soluções para outras áreas também do nosso agro, da área da pecuária. Juliana Fibro, ela é uma empresa reconhecida por inovação no agronegócio, é uma empresa 100% voltada à saúde animal, já reconhecida pelos seus produtos, principalmente os produtos para uso alimentar e aditivos alimentares, como é o caso do VMAX, o caso do Omnigem, do Stafak, do Aviax Plus, são produtos já reconhecidos no mercado. E agora a gente tem investido bastante no setor de biológicos, essa é a minha principal função dentro da Fibro, é trazer força para esse setor de biológicos, onde a gente vem trazendo alguns produtos inovadores, principalmente para a agricultura, por enquanto, mas é um setor que está se expandindo na Fibro, mas agora a gente tem uma linha de vacinas importante, com uma nova vacina para a doença de gumboro, que é uma nova tecnologia, uma vacina de imunocomplexo natural, única no mercado, e também pensando aí nessa revolução 4.0, a gente trouxe para o Brasil a FITEC, FITEC é um sistema de gerenciamento de vacinação para aves de ciclo longo, esse sistema é composto por três componentes, ele tem uma unidade de vacinação, uma pistola de vacinação automática, um aplicativo mobile, que se comunica com essa pistola através do celular, e também um modo analítico web, onde a gente pode fazer todas as análises de longo prazo, e olhando todos os equipamentos que a gente tem dentro da propriedade. Essa ferramenta é uma ferramenta nova também, a primeira nesse modelo que a gente trouxe para o Brasil, hoje para a agricultura, que também está sendo trazida para outras espécies, mas a gente tem disponibilizado aqui no Brasil só para a agricultura nesse momento. Então, eu quero convidar vocês para entrar lá no nosso site, conhecer mais os produtos Fibro, conhecer a Fibro, entre em contato com a nossa equipe técnica, que é o maior prazer em conversar com todos vocês, e apresentar as soluções Fibro. Muito obrigada, Eva Runca, gerente de negócios biológicos da Fibro Saúde Animal, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada. Obrigada a você, Juliana. Até mais.